Vamos lá galera, eu fiz um vídeo separado aí só para as novidades do game, porque a gente teve no mínimo 3 novidades aí bem legais aí na semana que eu vou falar para vocês aí e eu ia precisar de um espaço um pouquinho maior. Vamos lá! A primeira galera, não vou esconder minha frustração também, porque eu sou muito fã da série, é o lançamento do PES 2016. Mais uma vez, com jogadores fictícios em alguns clubes, veio com jogador faltando no Flamengo, que foi tão lardeada essa parceria deles com o Flamengo, provavelmente vão até atualizar o time na próxima atualização que vai ser lançada aí, porém, não tem nem data, pode ser no final da semana, a princípio seria no mesmo dia do lançamento, pelo jeito já prolongou isso aí. Então galera, não deixou de ser decepcionante o lançamento do PES 2016 pela expectativa que gerou. O Fluminense, cara, pô, o Fred nada a ver, é loiro, os times estão muito desatualizados, estão do início do Brasileirão, o Sport está com jogadores todos genéricos, o Fluminense também, tem times que tem um ou outro jogador, o Rogério Ceni já foi aposentado no jogo, tá? Só para vocês ficarem cientes aí, ele não se aposentou na vida real, mas no jogo ele já está aposentado, porque ele não aparece no elenco do São Paulo no PES 2016. Por exemplo, outro exemplo, o Emerson Sheik, do Flamengo, o cara não está nem nos jogos. O Paulo Guerreiro, por exemplo, para quem está jogando já o PES 2016, pode ir na seleção peruana lá e contratar ele, o Ederson está no Lazio também, pode jogar, fazer a transferência. Só que o Emerson Sheik simplesmente não existe no jogo. E não sei nem se com essa atualização vai passar a existir. Beleza? Essa foi a notícia, infelizmente, ruim do PES 2016. Galera, e essa semana aí também foi lançado o game Forza 6 para Xbox One. Eu já tinha colhido aqui algumas imagens deles aí, vou botar aí para vocês. O game promete e promete muito, e ainda tem inclusa nele uma pista no Rio de Janeiro. A pista foi mapeada a laser, segundo a desenvolvedora. Outra novidade é em relação às poças d'água. Na pista, durante a chuva, eles estão chamando de poça 3D. Ela realmente vai ter um efeito, não vai ser só um efeito visual, vai ser um efeito funcional, né? Com uma velocidade excessiva, passar por cima da poça, o carro vai aquaplanar, vai deslizar em cima da poça. Esse é o mesmo efeito que eles recriaram para o game. O game está com um visual fantástico, vale a pena conferir. Quem tem Xbox One aí, vale a pena. É um game muito show de bola, só pelo trailer. E a última, mas não menos importante, foi o lançamento do trailer do jogo Cavaleiros do Zodíaco, A Alma do Soldado. Galera, eu sou muito fã da série, a minha infância aí, pô, curti pra caramba. E uma das coisas que me deixava meio desanimado em jogar os games do Cavaleiros do Zodíaco era justamente porque a dublagem, pô, cara, ficar ouvindo chinês, japonês, sei lá o que que é, é muito chato. Só que, galera, eles lançaram o trailer aí, e o trailer está totalmente dublado em português. E o melhor de tudo, os dubladores originais da série, cara. Coisa de louco, o jogo está com lançamento previsto para outubro. E vamos finalizar o vídeo por aqui, curte o trailer aí. Valeu, galera. Mas o que aconteceu comigo? Que esse dourado cosmo queime! Que haja muita luz em toda a escuridão! Os Cavaleiros de Ouro, onde estou? Eu ainda estou vivo. Irmão, eu não esperava por este dia vestir a Armadura Divina e falar com você. O que está acontecendo? O que é que esperam que eu faça? Armadura Divina? Esse brilho é um pouco forte demais para os meus olhos cansados. Ah, é mesmo, é? Mas o senhor não é o líder dos Cavaleiros de Ouro? Acha que essa faltinha vai fazer alguma coisa contra o touro numa Armadura Divina? Eu não sou mais a mesma pessoa. O mesmo pavio curto de sempre. O que fiz com seu irmão? O que fiz com Aioros? Não diga mais nada, Chora. Bom, agora somos cavaleiros lutando por Atena. Dedicado como sempre. Faz algum tempo desde que o enfrentei assim. Você consegue entender como eu me senti ao ter que derrotá-lo? Miro. Agora lutamos juntos como Cavaleiros de Atena. Sim. Aioros. Como lutávamos. Aqui vai. A Armadura Divina. Vai! E as asas o transformarão em cinzas. Toma isso! Eu vou quebrá-lo de novo. Aldebaran. Sua espada sagrada sempre foi a minha guia. Mas você espera mesmo que um discípulo não se alegre ao rever o seu mestre? Mas se quiser testar a força da minha vontade, eu não vou fugir. É uma oportunidade de saber quem é mais forte. O golpe fantasma ou o satã imperial. Nunca protegeria o mundo. Eu sou o verdadeiro salvador. E então eu reinarei na superfície em nome de Poseidon. Se não sair agora, você vai morrer, entendeu? Então não posso te persuadir a recuar. É você mesmo, Hades. Eu quero que me mostre se sua força é mesmo digna da... Você não veio aqui pra me matar por ordens de outro novamente? Alguém seja meu cavalo. Saori, eu serei seu cavalo. Patético. Ah, vocês mortais. Você pode cuidar de si mesmo. Vá ainda mais alto. Por que eu fui trazido de volta à vida? A armadura divina me dará a resposta. Mostre-me essa dedicação outra vez. Mas com este poder, eu tenho certeza de que todos poderemos superá-los. Sim. Vamos lutar com orgulho para que exista paz na Terra. Bom, agora somos cavaleiros lutando por Atena. Eu vou encontrá-la. A missão a qual posso dedicar a minha alma. Eu estou vivo mais uma vez.